salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um episódio de minecraft ao cubo a era das vilas bora jogar então bora lá galera mas antes aquele momento especial para vocês que vocês tanto adoram certo os primeirões vamos a eles o elias daniel igor barbosa henry bmt monster e messias vlog certo galera deixou ficar esses nomes aqui porque esses aqui já foram então bora lá o que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer coisas com madeira eu não vou mais cortar não porque eu já cortei muito já gastei um praticamente um machado de diamante só cortando essas árvores e eu não quero cortar mais aqui levar tudo essa madeira embora velho eu sei que calma aí calma aí calma aí eu tô meio que exagerando eu acho que não vai precisar de tudo isso aqui não essa daqui eu vou deixar e essa daqui eu vou deixar também deixa eu ver a gente vai fazer a estrutura acho que três cores então vou levar vou levar vou levar isso aqui galera é o lugar onde eu fico replantando árvores você tá vendo que aqui não tem a dark tá faltando um negócio ali a dark e a e a jungle não tem tinha algumas mudas mas acabaram todas sobraram aí só um pouquinho tem que voltar aqui a fazer eu vou mostrar pra vocês onde que vai ser o futuro projeto aqui nessa vila o meu a minha espécie de workshop esse terreno tudo aqui eu vou fazer uma cobertura nele alguns pisos e neles todos nesses pisos aí vão ter pequenas farms vai ter uma farm de melancia com abóbora um bonitão tá só tomando um sol relaxando e mané qual seu problema tá ferro a gente tirou as explosões de creepers vocês lembram disso a gente tirou porque eles estavam explodindo todas as nossas construções porque esse minecraft que a gente tá usando aqui a maioria tá usando minecraft 1.8 que é o minecraft que tem shaders certo e esse minecraft 1.8 ele tá com um spawn bugado ele tá com um spawner de mob extremamente estranho porque você pode iluminar o máximo que você puder e eles ignoram isso parecem é muito esquisito então se os cara não contra um problema que tem a versão a gente não quer trocar pra versões mais novas a gente voltou todo mundo porque a maioria tá usando shaders e shaders deixa o vídeo mais bonito e o servidor é de construção então quer dizer uma coisa leva a outra né não juntou a fome com a vontade de comer e acabou chegando nessa conclusão isso foi uma votação galera não foi uma imposição não a gente votou então o que que a gente vai fazer eu voltar embora vou pegar essa madeira aqui olha o tamanho desse negócio cara isso vai dar trabalho de quebrar cara nossa eu vou pegar essas madeiras aqui vocês estão ouvindo que ainda tá com aquele barulho diferente né que é o barulho dessa versão modificada acho que tá bom de madeira tá acho que tem mais madeira lá e a gente vai voltar embora correndinho correndinho br vamos voltar embora porque é o seguinte a gente vai fazer uma casa uma construção e dentro dela vai ser o lugar onde a gente vai mexer com poções eu vou deixar automatizado as poções para a gente fazer elas fazer a primeira carga depois a segunda vou trazer algumas plantações tá funcionando aqui será não vou apertar não porque depois eu vou ter que recolher e plantar tudo isso daí deixa quieto perguntem lá por isso tá funcionando aí porque eu não tô querendo o ele deve tá funcionando porque o ele vive comendo biscoito é cookie ele vive comendo cookie vocês estão vendo aí o as coisas não está construído ainda a gente tá tentando combinar um dia eu escuro para a gente conseguir mas tá complicado e a gente consegue ainda terminar esse projeto aí ambicioso ambicioso projeto vamos ver um dia a gente consegue que tem mais outras plantas altas árvores replantando eu quero subir esse muro tem que subir esse muro também a gente tem vários projetos ainda galera eu principalmente tenho muitos projetos eu acho que até conseguir concluir pelo menos 90% deles essa série vai até meados de outubro vai até a bgs mais ou menos certo se é muita coisa galera tenho muitos planos para essa série aqui certo então a gente vai voltar a construir aqui no centro na capital certo aqui tá o papel do papai nerd tá ficando muito da hora muito da hora mesmo eu acho que eu acho que é bom trazer uma caminha para cá deixa eu ver se eu construir aqui que é aqui que eu queria construir a gente vai ter que pôr um pouco mais de dor aqui e eu quero subir aquele morro e fazer alguma coisa aqui em cima deixa eu ver se consigo raciocinar rapidamente deixa eu ver se eu visualizar a casa vai ficar ali o telhado e aqui não ia ficar muito alto para fazer o que eu quero para fazer o que eu quero que é fazer uma saída lá em cima eu tinha que pegar daqui até aqui mais ou menos ia ficar muito grande e muito desnecessário porque não ia ter muita coisa dentro então vou fazer só aqui mesmo vou me limitar a fazer só aqui mesmo vou pegar um pouco de dor de cobrir aqui e é isso aí lembre-se que construção vídeo de construção tem bastante corte porque eu não consigo construir falar ao mesmo tempo fico muito concentrado na construção já tentei fazer vídeo construindo e falando e aí eu saiu uma porcaria eu tive que quebrar e refazer tudo isso aí só me atrasou mais e mais e mais e mais e mais então não dá para dormir então vou deixar quieto eu vou dar aqueles pequenos cortes que você já estão acostumados certo e é isso aí aqui gente tem um pouco mais tá vamos levar um lado dessa aqui beleza galera já voltei já tô aqui já dormi já acordei vamos aqui começar a uma construção eita ferro tem cavalo ali vamos vamos começar aqui a paradinha aqui eu acho que a gente vai ter que encher tudo isso aqui não vai ter jeito mesmo vai ter que encher tudo isso aqui porque na verdade eu acho que tava até cheio só que bendito creep explodiu eu acho não sei é aqui a nossa limitação não vou quebrar isso aqui vou aumentar um pouco o nosso limite certo isso agora sim aqui ficou assim tal meio retinho demais não tem problema a nossa entrada vai ser deixa eu ver posso puxar isso aqui pra cá a entrada vai ser aqui é tá nossa entrada vai ser aqui mesmo tem uma mesa ali tem outra aqui tem um monte eu trouxe uma pra que pra que né vou levar esse baú vou deixar uma mesa aqui no lugar isso esse baú aqui é para deixar as coisas para a gente poder trabalhar boa uou tá vamos fazer a estrutura com a madeira mais mais escura eu quero fazer essa estrutura para usar bastante 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 madeira bruta vamos ver se a gente vai conseguir não vai dar para usar tudo mas enfim a entrada vai ser justamente aqui porta dupla será tá tá uma mas eu vou deixar assim exato aí uma duas aqui uma duas aqui isso aqui vai ser a estrutura duas três uma duas três uma duas três uma duas três ah caraca era para cair em cima duas três caraca velho deixa eu pegar o dirt cara burro velho pegar o dirt que é o mais fácil apesar que nossa pá já está quebrando velho essa pá aqui galera eu usei ela inteirinha é uma pá com eficiência usei ela inteirinha para pegar areia vocês sabem para que que é eu acho que vocês são muito esperto vocês vão saber já porque que é peguei bastante areia e logo mais vocês vão ver aí para que que foi ahn tá aqui a estrutura aí depois vai subir daqui um dois três um dois três eu vou pôr essa porta dupla mas vou pôr com uma divisória no meio acho que dá para ir mais um né ahn não é que não fi aqui e boa vamos mirar ali uff uff certo a gente vai puxar o telhado que que é aquilo cara muito curioso para saber o que que é aquilo a gente vai puxar mais um pouco para cima e puxar o telhado até aqui uff e uff fazer o telhado retão mesmo e uff para trás aí depois a gente vai puxar outro telhado aqui e para frente e do outro lado idem certo é mais ou menos isso e a o nosso muro vai passar aqui dentro a nossa construção eu acho que vou usar madeira vou usar madeira gruta lá dentro não cara eu vou usar esse aqui ó porque é mais em conta vamos pegar um pack desse aqui e um pouco desse aqui para a gente fazer algumas coisas aí aqui vai ser dessa madeira que essa madeira é mais em conta né se a gente for fazer da outra a gente tá na roça a gente vai revestir tudo aqui dentro com essa madeira certo então deixa eu ver não vou dar o corte ainda não calma aí que ainda dá para continuar um pouquinho mais porque ainda estou no processo de inicial né isso aqui dentro vai ser assim não gosto dessa dessas coisas que fica assim não gosto disso cara eu gosto que não tem a parede inteira ai eu gosto que a parede inteira só que aqui se a gente pôr a parede inteira aqui a gente vai ter que pôr mais uma coluna aqui cara isso vai quebrar as pernas que ela vai passar aqui né não quero que tenha outra coluna aqui é infelizmente não vai ter coluna nenhuma vai ficar aquela parede ali mesmo a gente coloca uma janelinha ali ninguém vai nem ver enfim essa construção é baseada na construção que eu vi no Skyrim tá Skyrim tá sendo a minha maior referência para construir aqui Skyrim que é um jogo que eu adoro vocês viram lá o top 3 quem não viu é o top 3 aí deixa eu quebrar isso aqui Vini desculpa esse aqui foi o Vini que fez me desculpe não vai dar não vai dar isso aqui eu vou deixar talvez eu abro essa fonte de novo lá dentro quando já tiver a construção pronta se é que dá para abrir né é nem dá já quebrou já deixa eu marcar aqui a tocha porque aí eu abro lá dentro porque vai precisar de água para fazer as poções né então a gente pode e como vocês sabem Skyrim tá no top 5 os jogos mais legais que eu já joguei na minha vida se vocês não viram o vídeo foi um especial de 1.000 inscritos eu acho acho que foi de 1.000 inscritos faz muito tempo foi um especial que eu fiz mostrando é os 5 jogos que eu mais gostei na minha vida vocês sabem eu tenho 35 então quer dizer eu joguei muito eu joguei desde os 7 anos eu tenho muito jogo na memória e foi difícil fazer o top 5 foi difícil foi bem difícil de fazer eu marquei aqui mas enfim não vai dar para marcar para deixar não eu vou fazer colada aqui no fundo aqui mesmo não dá nada senão vai ter que tirar muito e eu não vou querer tirar muito para deixar ela em evidência vou deixar colada no fundo mesmo tá tranquilo oh my god quebrou minha pa eu ia já ia lá esquece eu já ia lá arrumar ela mas tá bom tá bom depois eu faço outra daqui a pouco eu chego no nível 30 de novo e faço outra isso aqui a gente vai fechar tudo depois a gente vai abrir as janelas e tal pode ficar tranquilo isso aqui não vai ficar assim não é vou fechar tudo aqui porque a gente vai passar por trás aqui não vai precisar por detalhes mas eu vou passar aquela madeira marrom aqui também só que só por passar viu porque não vai dar nem para ver direito é só para falar para a gente fazer o serviço bem feito mas não vai dar nem para ver direito enfim o que seja estou sozinho no servidor mas vamos que vamos né vamos que vamos certo galera esse é o conceito tá aí agora eu vou já passei para vocês né praticamente tudo sobre a construção eu vou repetir aqui atrás aquilo que eu fiz na frente vou encher a parte de dentro com essa madeira aqui e vou fazer o telhado é muito simples é uma questão bem simples até certo então já tá já já eu volto boa galera estou aqui de volta aqui deixa eu mostrar para vocês como é que está ficando olha lá eu resolvi trocar o telhado telhado não trocar as paredes tirei a oak coloquei nossa o que está acontecendo pesado estou no blast off blast off você fica pesado se carregar muito bloco eu resolvi trocar porque aqui eu vou fazer um negócio aqui ó vai ficar legal porque eu vou fazer o telhado com essa madeira entendeu e aí não ia ter muita lógica o telhado e as paredes iguais né então agora acho que assim será melhor beleza fazer um xadrezinho aqui podia fazer para fora né será que ficava melhor deixa eu ver ficou legal isso aqui não vai ter parede galera não vai ter parede aqui acho que para fora não parede não não vai ter janela vai ser tudo sem janela aqui isso porque é uma casa de poção não é uma coisa que todo mundo queira não é uma loja que todo mundo queira mostrar entendeu como eu falei a construção é baseada em uma construção do Skyrim e essa construção do Skyrim é uma casa que você não tem nem acesso no começo só depois que você aprender a fazer magia que você vai ter acesso assim entra lá a casa de bruxaria então quer dizer não é uma coisa que nego faça propaganda na frente da casa né meu vocês estão ligados que eu quero dizer né a casa de bruxaria não é uma loja de doce apesar de parecer não só que não entendeu e é mais ou menos isso daí agora a estrutura está montada a gente deixou essa parede branca eu usei essa parede branca assim oxe forgado hein quero ver acertar quero ver acertar mole lento pra caramba e não usei quartzo porque quartzo é um bloco muito refinado galera nessa época não tinha esses blocos tão refinados assim essa aqui já é mais uma pedra mesmo uma pedra polida tem mais a cara da da construção certo aqui eu já tirei o chão eu vou fazer só essa parte agora é só puxar o telhado e o telhado vai ser desse aqui a gente vai puxar o telhadinho e vai fazer um telhado de fora a fora aqui ó de lá até lá e depois vai fazer um telhado daqui até na outra ponta certo então é isso aí ó tá aí a estrutura da casa pra quem quiser copiar também ó lá beleza beleza então é isso aí a gente vai fazer o telhado já e é isso aí bora lá beleza galera estamos aqui de volta já vou mostrar pra vocês tava mostrando aqui a entrada do da vila pro meu irmão que tá aqui do meu lado aqui e bom essa aqui é a entrada da entrada não telhado o conceito do telhado agora é só puxar ele pra frente da frente e encher lógico que não tem nada aqui esse lado aqui vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar esse lado aqui é igual da frente certo e aqui a lateral aqui acho que eu não acabei ainda é eu fiz só um pedaço ele tá errado aqui ele tá errado aqui aqui tá errado pra puxar esse e depois o bloco exatamente isso e aqui também tá errado aqui essa parte aqui pra emendar oh calma cadê ah enfim é esse o conceito agora eu vou puxar tudo até a ponta aqui e começar a colocar bloco certo acho que eu vou deixar assim não vou fechar por dentro não vou deixar assim mesmo a decoração a gente vai fazer em outro vídeo não vai fazer agora não porque eu pretendo colocar muita coisa aí dentro colocar uma fonte de árvore infinita colocar uma pequena plantação de netherwatch colocar um monte de coisa enfim certo então bora lá fazer o telhado e daqui a pouco eu tô de volta bom galera tô de volta aqui já o Eero tá na calma aí fala aí Eero e aí pessoal beleza o Eero tava jogando aí chamei ele pra dar uma força pra concluir o telhado né deixar o telhado filé bom tá terminado praticamente aqui eu vou botar um vidro eu falei que não ia botar a janela mas eu acho que o vidro cairia bem pra poder ficar iluminado de dia né olha como tá escuro esse negócio e o telhado aqui por dentro tem um buraco ali eu vou ter que consertar depois ó tá vendo aqui o buraco hum verdade verdade mas é de boa de boa e olha como ficou ficou legal por dentro né cara ficou chique cara ficou legal ficou um desenho bacana parece um ó ali cara você podia descer umas cerquinhas e colocar tipo aqueles luzes aquelas lâmpadas sabe hum bacana bacana é interessante também ou você coloca tipo aquelas aquelas tesouras normalmente que a gente coloca em casa tesoura 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 os carbos né ah sim sim é de fora a fora né pode que isso aí você desce um lustre é fazer um negócio bem da hora aqui beleza é isso aí é uma boa ideia gostei gostei da ideia tá vendo por isso que é bom chamar a galera pra fazer participação no vídeo de que sempre as ideias fluem aqui dentro aqui galera a gente vai fazer um vai colocar um chão depois vai colocar umas mesas de umas bancadas de trabalho pra fazer poção umas quatro quatro duas em cada ponta e vão ser automáticas você vai ter os um sistema de baú onde você joga os itens e ele já vai direcionando tudo certinho pra aquele aquele negócio eu esqueci o nome daquele negócio que faz poção aquele negócio esquisito lá como chama aquele item você lembra hum eu nunca lembro daquele item sabe qual que é né aquele item parece uns tubos de ensaio umas paradas assim eu sei qual que é é mesmo é que faz com o negócio do blazer né é exatamente aqueles negócio lá eu vou pegar um tutorial de fazer aquele negócio automático fazer dois de cada lado aqui e dois do lado de lá e também colocar uma fonte ter que abrir um buraco aqui pra colocar uma fonte de água infinita e fazer uma farmzinha de vidro também pra dar uma abastecida aqui mas isso vai ficar pro próximo episódio certo onde a gente vai fazer essa automatização com redstone certo galera exatamente boa então é isso ta ai a construção deixa eu bater aquela foto esperta roeiro easter egg na portinha ah não calma ai fica ai na janelinha fica ai na janelinha só bem na janela que eu estava já estava pera ai calma ai cadê to aqui ué qual janelinha ah aqui ta senta tudo bom ai pronto onde você esta Ué, tô aqui. Aí, essa daí, essa daí. Você tem que bater de mais longe, então. Ixi, Maria. Tá um negócio aqui do escuro. Aqui, ó. Aqui. Calma aí, não. Não faz, fecha não. Fica aí. Aí! Boa, boa. Aê! Quero ver que vai descobrir um easter egg. Beleza, galera. Então é isso. Quer mandar um recado aí, Uero? Ah, deixa o seu gostei aí, né, cara. Ficou muito bom essa construção aqui. Boa. Demorou, demorou. Chama aí o pau ajudar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bola da like. Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E valeu! Valeu! Valeu, pessoal! Pei, 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 pessoal. Até a próxima. É o Gaguinho, ó. Do Looney Tunes. Boa.